Nós estamos no mês de outubro, e o mês de outubro é o mês das crianças, né? E pensando nisso, não só fazer eventos direcionados para a cidade, a gente também quer dar oportunidade às crianças do rural poder ter esse momento também de descontração, de alegria, de cultura também, né? Porque esse evento é de parceria com o João também, a Secretaria de Cultura. E a gente está com esse cinema que está indo hoje, uma equipe lá para o distrito de Paranorte, para estar levando o cinema. Onde vai ter pipoca, suco e um filme bem bacana. Então, surpresa esse filme, né? Mas vai ser com certeza especial. E os pais, né? Ou responsáveis, pode ficar tranquilo, que são filmes que as crianças podem assistir, né? Isso, inclusive esse filme foi indicado por psicólogas, né? Nós temos psicólogos aqui na assistência social e foram eles que foram indicados. Então, papai e mamãe ficam despreocupados, porque esses filmes são indicados pela psicóloga, já é envolvimento para a família, pode estar levando filme infantil, né? Bem atualizado. Então, pode ficar despreocupado em relação a isso. Então, fica esse convite especial, né? Para todo mundo ali de Paranorte, né? Ou em regiões, de chacras, fazendas, estarem indo lá, onde que vai acontecer, né? E esse convite especial. Hoje, às 6 horas da tarde, irá acontecer o filme, que é surpresa o nome dele, lá no Ginásio Esporte Francisco Sampaio, no distrito de Paranorte. Então, você convida o papai e mamãe para estar indo lá fazer essa confraternização em família, né? Esse momento familiar e em comemoração ao dia das crianças. E nós vamos ter surpresa ainda no decorrer do final do mês. Lembrando que totalmente gratuito, as pipocas, vai ter lances também, como que vai ser? Isso, vai ter pipoca, suco e surpresinha lá também vai ter.